Ele é o maior produtor de apartação no Brasil, um verdadeiro campeão nas pistas e reprodutor de alta qualidade. Ele é Smart Little Jerry, um dos grandes destaques do quarto de milha mundial. Smart Little Jerry é detentor de uma das mais valiosas linhagens de trabalho nas pistas. Smart Little Jerry é ganhador de mais de 197 mil dólares em prêmios. Como pai, Smart Little Jerry transmite a seus filhos as qualidades de um campeão, habilidade e muita inteligência. Seus filhos acumulam ganhos superiores a 3 milhões e 500 mil dólares. Um destaque para S.L.J. Bird é ganhadora de mais de 400 mil dólares. E Jerry Always, ganhador de mais de 260 mil dólares. Por todas essas conquistas, não é à toa que Smart Little Jerry é um dos 10 maiores produtores de apartação no mundo em atividade. Smart Little Jerry é um dos 10 maiores produtores de apartamento no mundo em prêmios. Smart Little Jerry, ganha você também em seu papel esse pedigree. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL